O torneio que vai ser realizado agora, sábado, infelizmente não pude participar, eu machuquei o dedo e não fiz compromisso com nenhum time, mas eu queria, colegas, estar pedindo aqui, mais uma vez, sobre a questão, uma coisa que eu quero até elogiar, senhor presidente, a questão que eu pedi aqui semana passada do esgoto, no outro dia foi realizado, logo cedo, quando eu saí na rua, já estava sanado o problema, mas o braço de luz, que não é menos importante, está até hoje para se resolver, senhor presidente, eu queria me pedir mais uma vez para que pudesse encaminhar o sentido aí ao secretário de obras, estou vendo aqui até o que sou responsável por essa questão da luz, que ele possa estar vendo ali na rua do açude, Gil, o senhor Gil, chamar a atenção do senhor Gil, para que ele possa estar vendo a questão ali, do braço de luz, porque só se acupou hoje, porque até ontem, pelo menos, não estava, esse braço de luz estava, pode causar até acidência, pelo fato do braço estar se ficando no chão ao alcance até de crianças, então, que o secretário de obras, ele possa estar designando aí as pessoas, para que possa estar fazendo esse tipo de reparo ali, para que evite um transtorno maior. Mas eu queria, tenho certeza que hoje o assunto do bicho aqui, a todo mundo vai falar, eu queria estar falando aqui a questão do bicho também, mas eu quero falar de uma forma diferente. assim, porque o poder é da prefeitura, a gente sabe que o poder é do prefeito, da prefeita, né, de decisão, que manda, que tem tinta na caneta, né, que realmente pode fazer ou não fazer determinadas coisas, mas assim, a gente sabe que houve críticas aqui no passado, há um ano atrás, eu me sento disso, não falei a respeito, também não estou ocupando ninguém, mas o que que acontece? Quem paga por isso, são as pessoas carentes, as pessoas pobrezinhas, que não tem, é, o poder financeiro para estar comprando esses peixes. Agora, da forma que realmente distribuía, eu quero elogiar a fala do colega Peral, da forma que distribuía, no tocante a isso, no que ele falou, no tocante a isso. É a forma de distribuição, realmente, era, era, tinha que ser revista, né, tinha que, tinha que mudar, mas se era, aí é onde entra a parte mais importante do que eu vou falar, se era para parar, para o beijo, eu só acho injusto uma coisa, não vou dizer nem errado, mas eu acho injusto uma coisa, é, uma ação dessa, é, já que é uma, todos os anos, a gente sabe que todos os anos tem essa questão de peixe, as pessoas já sabem que não vai tirar, vai guardar um dinheirinho para poder comprar seu peixe para comer na semana certa, né, na sexta-feira, geralmente na sexta-feira, as pessoas comem esse peixe. que divulgassem antes, que a administração tivesse a humildade, vamos dizer assim, né, de ter avisado antes, um mês antes pelo menos, porque as pessoas se capitalizavam financeiramente para poder estar comprando seu peixe. porque deixar assim para a última hora, eu acho injusto, eu acho que vai prejudicar muita gente, eu tenho certeza que muita gente, não tem condições nenhuma, seu presidente, de comprar um quilo sequer de peixe, né, a gente vê, é, pelo fato de, eu tenho certeza que, porque, qual de nós aqui, as pessoas não pedem, é, é, seja, uma feira, seja, para ajuda de remédio, né, e, principalmente, quando a pessoa não programa para aquilo, as pessoas não programaram para ter esse peixe. Então, eu acho super injusto da parte da administração que fique aqui registrado para que, nas próximas vezes, eu acho que se deve voltar com o peixe. Eu sou a favor da distribuição de peixe. Agora, até com a forma de um cadastro, acho que todos os homens desde o início do dia, que se coloquem, que se cadastrem as pessoas, né, para saber, de fato, quem é realmente pobre, porque, como o colega Galão falou aqui um ano atrás, pessoas que não precisavam, pegando peixe. Pessoas que não, isso é, isso não é de agora, não, isso não foi essa gestão, não. E sempre aconteceu que o país, o Brasil, não vai mudar, pelo menos por um bom, um longo período aí, infelizmente. Não tem esperança de mudança, da conscientização das pessoas de que aquilo ali é pobre. Eu lembro, o colega Galão Bradão, que é o mais velho dessa casa, quando o meu pai e o senhor distribuíam esses peixes, na casa de meu pai não ficava peixe. Eu tenho certeza que na sua também não ficava, né, porque não sobrava, e se sobrasse, tinha que dar para alguém, pobre, porque é injusto, é um absurdo que o vereador, né, ele leve para a sua casa um peixe comprar, é dado, doado pela prefeitura. Entendeu? Então, fica aqui o meu, o meu registro, o meu repúdio a isso, e que, que da próxima vez, façam isso. A gente, eu acho que deve voltar para o peixe, tem que voltar para o peixe, né, porque é uma tradição aí, que eu acho que a gente criou, mesmo para o esposo da prefeita, o ex-prefeito Fernão, que criou essa, se eu não me engano, foi ele, né, e aí, de repente, eu não entendi nada. Para com o peixe sem, sem dar satisfação nenhuma à sociedade, sem, sem um aviso prévio, né, e tenho certeza, pessoal, muita gente vai passar puras necessidades aí, no dia de amanhã. Infelizmente, na nossa casa, ou felizmente, na nossa casa, nós temos o poder de estar comprando esse peixe, ou vizinho, um amigo, um parente, já não para almoçar. Então, fica aqui, né, que possa, sim, a administração estar voltando com o peixe. É um pedido aqui do vereador Neto Macedo, né, eu peço aqui, encarecidamente, a prefeita, que volte com o peixe, né, mas que seja de uma forma organizada, cadastre as pessoas, que venham os peixes contados. São quantos quilos de peixe? 5 mil quilos de peixe? Daria-se quantos peixes, mais ou menos? São dois peixes por pessoa, se vamos for para distribuir. Se é mil peixes, então vamos distribuir aí, para mil pessoas. Agora, tudo cadastrado, para que não haja esse benefício, esse benefício de forma desonrosa, vamos dizer assim, que é o que acontece em nosso país, né. Como aqui, com a denúncia do vereador Everaldo, que foi um absurdo, aqui há um ano atrás, que há pessoas da área, da secretária da Ação Social, levou para casa o peixe, e diz, diga-se de passagem, dos melhores peixes, né. E até hoje não houve nenhuma manifestação aqui, eu até cobrei, nenhuma justificativa, né, do porquê dessa, dessa, de ter acontecido, se não aconteceu, porque, segundo o vereador Everaldo, tinha prova, tinha até filmagem, né. Enfim, mas fica aqui, esse meu repúdio, essa minha cobrança, e que possa, tá sim, eu reitero, parece até que estou chato, mas não é não, é porque é de sua importância. Eu queria falar, única e exclusivamente, hoje, sobre essa questão do peixe. Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado ao colega vereadores, e que Deus nos dê uma boa noite, e uma excelente semana para todos, um bom final de semana, um apelido de paz para todos nós. Deus te abençoe.